O mistério da princesa do castelo das bolhas É o conto de fada que nós vamos ver Todos vão jogar de pé, por favor E como isso funciona? Nós vamos contar essa história que ela escolheu Somente através de rimas É o conto de fada improvável O mistério da princesa do castelo das bolhas E quando é que começa? É... Agora! Até que enfim eu caí Aquilo estourou nessa árvore que faz rolha Maldita princesa que não deixa ninguém que se aproximar Que logo enclausura numa bolha Você é o décimo quarto a vir me visitar Prendi você numa bolha Vamos nos casar Essa é nossa princesa Não é nenhuma sereia Até que ela é boa O problema é que era feia Ninguém naquele reino Queria se casar com tamanha feiura Desse jeito não ia dar Fico aqui com as minhas bolhas Mexo, remexo e borbulho Todo mundo fala Eu não vou me casar com aquele bagulho Ah não, oh que tristeza Lá vem as bolhas As bolhas da princesa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu joguei minha bolha Mas parece que eu já comecei Tem um lindo rapaz de tranças Que eu não capturei Vou esquecer aqueles dois Deixa pra depois Deixa pra depois Eu caí no norte Ele caiu no sul Ah, lá está ela A princesa Jaburu Ah, que bolha linda Ah, que bolha legal Cuidado com a mão Nunca fiz o sexo anal Diga, ó princesa Faça o que você pedir Daqui, desta bolha Eu muito desejo sair Ah, você é lindo Parece que estou olhando para o céu Ainda bem que seu personagem Não é feito pelo Daniel Diga, ó princesa O que queres de mim? Doces, comida, dinheiro Um girassal, um jasmim Eu só quero com alguém me casar Sou feia, mas por favor tenha dó Me desculpe se a minha bolha Ficou cutucando seu fiofó Foi então que sem querer A bolha de sabão caiu no rosto da princesa Ela se lavou E era uma mulherão com certeza Nossa, princesa Você está diferente Está muito mais bonita Tipo comercial de pasta de dente Eu quero me casar Como no comercial que eu nunca tive Podemos ser patrocinados Pela Colgate Sensitive Muito bem, ao fim da cerimônia Lá fora temos os salgados e o queijo Muito bem, príncipe e princesa Agora podem dar o beijo Meu querido, por tanto tempo eu esperei Tive sim muita luta Obrigado, padre Filho da puta Não sei o que fazer Está chegando a hora Venha me beijar Venha sem demora É Eles não esperavam também É isso aí É É É Outra beijo de brother, mano Valeu Valeu Isso aí, mano Agora você beija pra caralho, mano Se tem alguém que beija aqui nessa porra É tu, mano Jardim de Infância É o título do Entra, Sai Que começa agora Pega, me ajuda Eu não vou fazer isso porque a tia falou pra gente não usar Empresta o azul, então, vou pegar na sua gavetinha Ah, esse azul é melhor Vou contar tudo pra tia, o que você tá fazendo Uau Que... Meu Deus, que coisa bonita Obrigado Ai, um dia Desculpa, já falou bonita Sim Traços firmes É colorido Colorido Que talento Onde ele riscou tudo E eu amei O seu coleguinha talvez vai virar um grande artista Ele não sabe nem andar Mas ele tá pintando com a mão Ah, o Aleijadinho sabia andar também Meu pai contou toda a história Meu pai também é pintor E ele me ensinou Haha, eu vou pegar um pouquinho do outro Lá na outra sala Eles têm um marrom fúcsia Maravilhoso Ele realmente tem que rever as botas ortopédicas Mas olha Você não faz nada, Luiz Você não interage com seus amiguinhos Você não... Nem bagunçar, você bagunça Eu vou ligar pros seus pais Quando eu interagia, batia nos colegas e ligava pros meus pais Quando eu riscava a parede, ligava pros meus pais Quando eu não comia comida, ligava pros meus pais Mas eu não faço as coisas Aí ligam pros meus pais igual Quando meus pais chegaram, vão falar um recado na parede Pena que eu não sei escrever Eu não sei nem como te falar isso O que aconteceu disso? Você ligava pros meus pais O que aconteceu? Deu ocupado Mentira, minha mãe vive dizendo que meu pai é desocupado É impossível que tenha andado ocupado Não é bem isso, Luiz Não é bem isso, Luiz Eu ia falar uma coisa muito pior, mas... Ai meu Deus A tia ligou pros meus pais E o quê? E ela não me falou o que aconteceu Ela disse que deu ocupado Só que o meu pai não faz nada Ele só fica bebendo pinga Ele não é ocupado Vai lá ver o que é Eu não, vou ficar aqui Ai, eu tenho que fazer tudo nessa sala de... Seus pais... Ai, dia... Arruma... Ai, meu Deus Arruma... Arruma... Arruma o quê? Meus pais arro? Meus pais arro? Meus pais arro? Esse desenho do Roberto é realmente lindo, né? Que Roberto? É meu! Ah, você não sabe fazer isso Tia! Mas não importa, porque também agora, né? Agora o quê? Agora o quê? Ah, Tia, o que foi que aconteceu? Eu não tô levado O que foi que aconteceu? Ontem eles já não vieram me buscar dormir aqui O que foi que aconteceu, Tia? Eu fiz de tudo pra você não ligar pra eles Agora você não tem tênica Ah, Tia! Ai, Luiz... O que que aconteceu? O que foi que aconteceu? Seus pais... Tia! 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 Filho, acabou a aula, vambora! Ai... Ai, papai... Tia! 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 O que aconteceu com os pais dele, Edu? Não vou falar... Com Amarrar a gente vai começar o Quadrado Improvável, agora! Eu não acredito, que legal! Eu nunca fui sequestrado, é a primeira vez! Eu sou português, eu é que nunca fui sequestrado! Primeira vez que venho aqui, é a primeira vez que acontece isto! Sério mesmo? Quais são os procedimentos neste caso? Olha, eu só participei de relâmpago, que é muito sem graça! Sim! Aí é isso, você volta no carro normal, depois deixa o dinheiro no caixa... E o cara vai embora! Agora isso aqui é um cativeiro! Ai, tô ouvindo barulho na porta, é um sequestrador! Boa tarde! Boa noite, não sei, tá escuro aqui... Eu não quero morrer! Viga que eu não quero morrer! Eu não quero morrer! A gente já ouviu! Ninguém aqui vai morrer! O valor foi pago, vocês estão dispensados! Ah, não! Pessoal, beleza? Só lembrando vocês de se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos... E eu queria pedir também sugestões para vocês! Mandem sugestões de vídeos, seja aqui no comentário do YouTube, por e-mail, ou nas redes sociais do Truco de 5... Mandem, porque vai ajudar bastante, beleza? Bom, era isso! Até o próximo vídeo!